Então, é a partir desse momento, por volta de 13 ou 14 mil anos atrás, que começam esses primeiros aldeamentos e as primeiras cidades, como eu disse, vão surgir por volta de 9 mil anos atrás, que nós vamos ver o trabalho não mais se dando geograficamente na natureza, e sim dentro do espaço urbano. Então, ele vai ser totalmente reconfigurado no fazer, no o que fazer, no como fazer, no quem faz e quem fica com o que se faz. Então, nós podemos, a partir daí, registrar o início do trabalho socialmente complexo. E, quando eu falo em trabalho socialmente complexo, não é mais aquele trabalho natural do predador, é o trabalho do produtor, que trará consigo o conflito. E o conflito precisa ser resolvido, porque se ele não for resolvido, ele desintegra aquilo que se conquistou, aquilo que se juntou ali. Então, é preciso se estabelecer normas para isso. E, dentro dessa nova necessidade, é que a gente pode, inclusive, talvez buscar a origem das primeiras leis que vão regular o trabalho. E vamos enxergar aí também, nesse momento, em função de resolver os conflitos ou de gerar mais riquezas, nós vamos perceber que o regime de trabalho, a partir daí, que não é mais natural, ele é socioeconômico, ele é cultural, quer dizer, correspondente a essas realidades, ele vai passar também por transformações como as cidades passaram, como a agricultura passou, como o pastoreio passou, enfim, com toda a tecnologia, ou fazer a economia se transformou em sistemas econômicos, daí para frente. E a cada sistema econômico, que é um rearranjo do modo de produção, corresponde ao regime de trabalho, que é o que nós vamos ver assim.